Música Fala galera, hoje estamos nos aventurando aqui no Turbo da Lagoa No sítio São Marcos, você sabe né, São Miguel Arcanjo é a capital da uva Pra você ver essas frutas gostosas aí em cima da mesa Você não sabe como é a preparação de tudo isso Estamos nos aventurando com a equipe da Agro São Miguel E viemos até aqui no sítio do Valmir Picelli Pra ele contar um pouquinho de todo esse cuidado, esse carinho que ele tem com a uva Dá uma olhada aí Música Me chamo André Seabra, proprietário da Agro São Miguel A Agro São Miguel esse mês de setembro fez dois anos no mercado de São Miguel Mas trabalho já com a parte da uva, já há alguns anos E esse ano a gente iniciou um trabalho aqui com o Valmir Conheci o nosso, pai dele, o José Ismael Ele já vem usando, alguns anos atrás, o irmão dele na uva Niagara E esse ano aqui, ele fez uma parceria aí na uva fina E o foco nosso aqui, o da loja, é os produtos na parte de nutrição Tanto de adubo quanto foliar E a gente vem trabalhando forte aí há anos, antes até da loja Com a linha da UBFOL Que vem aí se destacando Aí também entre outras empresas A UBFOL vem destacando aí no mercado É uma linha de nutrição de conta Meu nome é Wellington Machado Tomé Sou aqui o consultor da Agro São Miguel Estou aqui trabalhando aqui com o Valmir Já esse ano aqui, começamos a fazer esse trabalho aqui junto com ele Juntamente com o UBFOL Estamos fazendo um trabalhinho chique aqui Superou até a nossa expectativa aí O tratamento que nós estamos fazendo com ele aqui E para todo mundo ver que está dando resultado Sendo uma uva que ano passado já veio forte E todo mundo está se admirando Muitos não acreditam E está aí o produtor aí, o Valmir Para confirmar tudo aqui O trabalho começa desde a poda em setembro Vai até fevereiro colhendo esse serviço tudo E junto com eles aqui estão tendo um tratamento que está Economizou dinheiro Está dando muito resultado Estou gostando Vamos fazer todo ano assim E os visitantes que vêm aqui não acreditam Que ela está um mês e pode Ela está desse tamanho Essa aqui é o segundo ano dela Só que ano passado ela produziu exagerado Esse ano eu achei que não ia vir boa Daí comecei um tratamento junto com a Agro São Miguel Que deu resultado, ela veio ótima Com certeza a produção dela vai ser de primeira Aqui foi o produto da UPFOL que foi jogado A uva que ia há 50 dias para estar a ponto de marração Nós estamos arranhando ela com 30 dias E economiza tempo e serviço E agora eu quero que você fale qual é a sua expectativa Para colheita esse ano Quando que você vai começar a colher Também quero que você fale sobre a mão de obra Quem trabalha com você, se é a sua família Se depois você contrata um pessoal também Como que funciona isso daí? Aqui é a família E no desbar você precisa contratar a gente Daí vem da cidade Aqui a expectativa de produção O uva vai dar uma carga boa Rendimento perfeito O tratamento não deixa entrar doença Nada O envolvimento da fruta até agora está ótimo Foi bom, mas esse ano está melhor E eu recomendo o UPFOL Tá bom Pode esperar que vamos produzir uma uva muito de qualidade Para a mesa do brasileiro Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal